Graças a Deus, queridos irmãos, amados ouvintes, aceitem a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira, ótima quinta-feira para todos vocês, os relógios marcam agora. Zero horas em ponto, nós estamos juntos para aclamarmos, para buscarmos a Deus. A Bíblia diz que aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei entre eles. Eu creio que você já está se posicionando para aclamar a Deus, eu também já estou me posicionando para falar com Deus. E juntos nós vamos aclamar ao Senhor nesta hora. Ore comigo, ore conosco e creia no poder de Deus, na unção de Deus e na autoridade de Deus para toda a sua casa e para toda a sua família. É momento de oração, é momento de buscarmos a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de amor, Deus forte, Deus grande, Deus vivo, Deus de poder, Deus de misericórdia. Ó Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença. Ó Deus, mais uma vez nós entramos em oração. no santuário da oração para buscarmos a tua face, no santuário da oração para buscarmos a tua presença meu Pai, a tua palavra nos diz Senhor, que aquele que pede recebe, aquele que busca encontre, aquele que bate a porta se abre, neste momento nós oramos ao Senhor, porque cremos que a porta do céu já está aberta, Senhor tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia de nós meu Pai, tem misericórdia das nossas famílias, tem misericórdia do nosso lar Senhor, tem misericórdia de nossas casas, tem misericórdia Espírito Santo, da vida desta irmã, deste irmão, tem misericórdia Espírito Santo, da vida deste ouvinte, porque só o Senhor meu Pai, pode segurar em nossas mãos, só o Senhor meu Pai, é que pode nos dar o grande livramento, só o Senhor é que pode nos livrar do inimigo, só o Senhor é que pode nos livrar do maligno, Senhor envia a tua bênção sobre nós, envia a tua paz sobre nós, envia a tua cura sobre nós, envia Senhor a tua misericórdia, nós precisamos tanto Senhor, que o Senhor não nos desampares, nós precisamos tanto Senhor, que o Senhor não nos deixe, pois o caminho é longo, o caminho Senhor é difícil, o caminho tem pedras, o caminho tem espinhos, mas nós queremos ó Pai, prosseguir na oração, prosseguir na santificação, santifica Senhor, santifica Senhor a nossa alma, santifica o nosso corpo, santifica o nosso espírito, santifica Senhor a nossa mente, nos santifica na presença do Senhor, nos santifica nos caminhos do Senhor, nos santifica na oração meu Pai, santifica a nossa mente, santifica a nossa alma, santifica o nosso espírito, Senhor nós te pedimos neste momento, nós queremos a purificação, pois está escrito meu Pai, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o Senhor, o nosso pecado encobre o nosso rosto, para que o Senhor não nos ouça, mas hoje meu Deus, purifica as nossas vértices espirituais, purifica o nosso coração da mágoa, da ira, do ódio, do rancor, purifica Senhor o nosso coração das mágoas, purifica o nosso coração da ira, purifica Senhor o nosso coração, dai-nos um coração purificado, dai-nos um coração liberto, dai-nos um coração lavado, Senhor tira todo impedimento da nossa frente, se Satanás tem colocado impedimentos espirituais, bloqueios, barreiras, empecilhos, para que nós venhamos tropeçar ou cair, Senhor nesta hora, eu oro a Ti, para que o Senhor nos dê, Senhor, o grande livramento, nos livra dos homens maus, livra-nos dos homens sanguinários, mas livra-nos também das armas espirituais da maldade, sabemos que o diabo vem, Senhor, para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos entregar a vida, e a vida em abundância, segura firme em nossas mãos, Papai, segura firme em nossas mãos, meu Deus, não deixa nós cairmos, não, não deixa nós desanimarmos, não, mas com o Teu poder, com a Sua graça, levanta, meu Deus, as nossas vidas, tira, Senhor, do vale da decepção, tira do vale, Senhor, da angústia, do vale da depressão, tira do vale do ódio, do vale da raiva, tira do vale da mágoa, tira, Senhor, o nosso coração, de todo deserto, que parece ser, meu Pai, impossível atravessar, e derrama sobre nós, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento, o Espírito de fortaleça, o Espírito de ânimo, o Espírito de coragem, o Espírito de ousadia, derrama sobre nós, neste momento, Pai, a sabedoria do alto, e a bênção de Deus, está escrito neste momento, que a bênção do Senhor nos enriquece, e não nos acrescenta dores, a Tua bênção nos enriquece, meu Pai, não deixa nós cairmos, não, não deixa nós tropeçarmos, não, não deixa nós darmos lugar ao diabo, não, mas derrame sobre nós, ó Pai, o Espírito lá do alto, derrame sobre nós, meu Deus, o Espírito consolador, derrame sobre nós, ó Pai, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, derrama mais e mais da Tua presença, faça prosperar os nossos caminhos, faça prosperar nossas veredas, faça prosperar os nossos passos, faça prosperar, Senhor, a nossa caminhada, aonde quer, meu Pai, que nós venhamos passar, por onde quer que nós venhamos atravessar, ó meu Pai, não deixa nós tropeçarmos, não, não deixa nós tropeçarmos, não, meu Pai, segura firme em nossas mãos, segura firme nas mãos dessa irmã, segura firme nas mãos deste irmão, segura firme, Senhor, nas mãos desta família, tira hoje os obstáculos, tira hoje, Senhor, toda nuvem negra, tira dos caminhos dessa pessoa, e nós cremos, ó Pai, que a nossa casa será abençoada, que o nosso lar será abençoado, que a nossa família será abençoada, nós temos certeza, meu Pai, que a bênção do Senhor nos seguirão, todos os dias da nossa vida, e habitaremos na Tua presença, por longos e longos anos, nós habitaremos na Tua presença, meu Pai, nós seguiremos firmes, nós seguiremos abundantes, nós seguiremos confiantes, nós seguiremos guardando a Sua Palavra, andando nos Seus caminhos, nós seguiremos firmes, constantes e sempre abundantes diante do Senhor, tira de nós, meu Pai, todo desânimo, tire de nós todo cansaço, tire de nós toda fraqueza, tire de nós, meu Pai, todo espírito de vaidade, que queira nos destruir, que queira, Senhor, nos abater, tira de nós, meu Pai, todo desânimo, que quer nos abater espiritualmente, que quer nos fazer ficar fracos, que quer nos fazer ficar desanimados, mas derrame sobre nós, ó Pai, a Tua presença, derrame sobre nós, neste momento, a Sua graça, derrame sobre nós, neste momento, a Tua unção, tira-nos, ó Pai, deste vale de vergonha, tira-nos, ó Pai, deste vale de tristeza, tira, Senhor, tira, meu Pai, que o Senhor possa nos proteger do maligno, que o Senhor possa nos proteger da maldição, que o Senhor nos proteja dos homens maus, que o Senhor nos proteja dos homens sanguinários, que o Senhor, Pai, nos proteja, meu Deus, contra Satanás, é Ele que vem, Senhor, às vezes escondido, atrás de uma enfermidade, atrás de uma doença, atrás de uma confusão, atrás de uma contenda, é Ele que vem, Senhor, com caminhos tortuosos, com pratos, com oferendas, com projetos diabólicos, mas eu creio que o Senhor guardará em paz, aquele cuja mente está em Ti, esconda-nos debaixo das Suas asas, livra-nos do mal, Senhor, derrame sobre nós o Espírito Santo, derrama sobre nós, ó Pai, o Teu poder, derrame sobre nós, ó Pai, a Sua graça, derrama sobre nós, meu Pai, a Tua unção, derrame sobre nós o Teu Espírito, derrame, queremos ser mais fortalecidos, queremos ser renovados, queremos ser abençoados, coloque as Tuas mãos sobre nós, coloca as Tuas mãos sobre a nossa vida, coloca as Tuas mãos sobre a nossa casa e remova neste momento toda a vergonha, remova neste momento toda a angústia, remova neste momento toda a tristeza, remova neste momento, Pai, tudo aquilo que o inimigo colocou diante dessa pessoa, está repreendido agora, está amarrado agora, está vencido agora o poder da destruição, está vencido agora toda a calúnia, está vencido agora toda a inveja, está vencido agora todo o prato satânico, está vencido agora todo o projeto do inimigo, está vencido agora todo o espírito maligno, todo o espírito maligno, saia da nossa frente, saia da nossa frente, sai da nossa frente Satanás, sai da nossa frente demônio, sai da nossa frente, espírito de doença, espírito de frieza, espírito de frieza, espírito de preguiça, espírito de desânimo, saia Satanás, saia Satanás, saia nessa hora, saia neste momento, você não tem poder demônio, para fazer nada no nosso caminho, você não tem poder demônio, para fazer nada na vida dessa mulher, porque a nossa casa foi comprada pelo sangue, a nossa família está coberta pelo sangue, o nosso lar está protegido pelo sangue, a nossa casa está guardada pelo sangue, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, abençoa este irmão Senhor, que ora conosco com tanta fé, abençoa essa irmã meu Pai, que ora conosco com tanta confiança, que essa pessoa receba o livramento de morte, livramento de um acidente, livramento de um AVC, livramento de um derrame cerebral, dá livramento ao teu povo, aqueles que viajam agora, dentro dos ônibus, dentro dos barcos, dentro dos aviões, senhores que viajam dentro de seus carros particulares, dá o livramento, pois está escrito que o Senhor não livra com espada, e nem livra com escudo, mas com a palavra que sai da sua boca, traz livramento ao teu povo meu Pai, traz livramento, livra esta irmã que mora do lado Senhor, de tanta gente maligna, gente maldosa, gente terrível, livra esta irmã Senhor, do laço do passarinheiro, livra este irmão da contenda, da briga física, livra das discórdias, livra das confusões, dá livramento ao teu povo, só o Senhor sabe meu Pai, aonde essa pessoa mora, o inimigo tem usado seus vizinhos contra ela, o inimigo tem usado seus vizinhos contra ele, o inimigo tem usado todas as artimanhas, para tentar calar esta pessoa, para tentar desanimar esta pessoa, mas nós continuamos crendo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o Senhor que o justifica, quem tentará Senhor, acusação contra esta mulher, quem tentará acusação contra estes homens, quem tentará, se eles são homens e mulheres de Deus, dá livramento ao teu povo Senhor, livra teu povo da maldade, livra o teu povo da adversidade, livra o teu povo da doença, livra o teu povo de todo mal, guarde a todos e abençoe, que neste momento Senhor, as nossas casas recebam a proteção divina, as nossas casas recebam o livramento divino, as nossas casas recebam a paz que vem de Deus, coloca anjos na entrada desta casa, anjos meu Pai, a reta guarda, anjos meu Pai, aonde quer que essa pessoa esteja, coloca os teus anjos meu Pai, anjos na entrada, anjos na saída, dá livramento ao seu povo, dá livramento aos teus servos, dá livramento aos teus filhos, dá livramento aos teus escolhidos, dá livramento ao teu povo meu Pai, pois os que esperam no Senhor nunca serão envergonhados, os que esperam no Senhor nunca serão confundidos, os que esperam no Senhor não serão envergonhados, derrama fogo do teu Espírito, 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 derrama graça Senhor, derrama autoridade agora, que essa irmã que estava fraca, ela se sinta mais forte, que essa irmã que estava caída, ela se levanta, que este irmão que estava parado, ele se erga, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia meu Pai, porque somente o Senhor é Deus que livra, somente o Senhor é Deus que guarda, somente o Senhor é Deus que protege, que livra do laço, que livra da cilada, que livra da inveja, que livra da maldição, é o Senhor meu Pai, o Deus que guerreou por Davi, quando estava diante do Golias, Senhor, são muitas pessoas que estão diante de Golias, ó Pai, são muitas pessoas que estão diante do inimigo das suas almas, inimigos que querem, Senhor, perturbar a sua fé, que querem perturbar, Senhor, a alegria, que querem perturbar o ânimo, que querem perturbar a paz dessa pessoa, traga, Senhor, o grande livramento, traga, Senhor, a cura, traga, Senhor, a libertação, está escrito na Tua Palavra, que antes que houvesse dia, o Senhor é, e não há ninguém que faça escapar das Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós Te pedimos vitória, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos livramento, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos paz, ó Deus, venha com o Teu poder neste momento, venha com a Tua libertação nesta hora, venha com a mudança de mente, mudança de pensamento, mudança, meu Pai, de atitude, venha, Senhor, com o Teu poder nesta hora, a tocar nesta pessoa, a tocar nesta família, a tocar nesta casa, a tocar neste lar, a tocar neste casamento, a tocar na vida espiritual desta mulher, Senhor, visita este irmão, meu Pai, que somente o Senhor sabe as lutas que eles têm passado, somente o Senhor sabe as guerras, meu Pai, que eles têm enfrentado, que o Senhor venha dar os grandes livramentos, que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor venha dar paz, que o Senhor venha dar vitória, que o Senhor ordene neste momento, que os Seus anjos, ó Pai, estejam ao redor desta pessoa, que os Seus anjos estejam, Senhor, ao redor desta mulher, que os Seus anjos estejam ao redor deste homem, dando, meu Pai, o grande livramento, dando, meu Deus, a vitória. Eu creio, ó Pai, que o Senhor pode visitar esta pessoa, livrando, ó Pai, e protegendo esta pessoa das cadeias da morte, protegendo esta pessoa das cadeias do inferno, protegendo esta pessoa, meu Pai, da fúria do inimigo. A Tua palavra diz, ó Pai, é tudo que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Eu creio, Senhor, que neste momento, o anjo do Senhor já está caminhando aí dentro da casa desta irmã. O anjo do Senhor, meu Pai, já está caminhando aí dentro do lar deste irmão, para os livrá-los, para os protegê-los, para os guardá-los. Livra da morte, Senhor, livra da enfermidade, livra das doenças, livra das moléstias, livra das enfermidades. O Senhor é Deus quem guarda, o Senhor é Deus que livra. Diz a Tua palavra, meu Pai, que mil cairá ao nosso lado e dez mil à nossa direita. estenda, Senhor, o grande livramento na nossa vida. Estenda, Senhor, o grande livramento em nossa casa. Estenda, Senhor, o grande livramento dentro do nosso lar. Livra, Senhor, a nossa família. Livra, Senhor, a nossa casa. Proteja a nossa família da inveja. Proteja a nossa família daqueles que querem amaldiçoar aquilo que o Senhor nos deu como bênção. Proteja, meu Pai, os nossos lares. Protegendo, guardando, livrando. Derrama a Sua paz. Derrama a Sua cura. Derrama o livramento de morte. Derrama a saúde, meu Pai. Que o Senhor venha guardar a todos. Que o Senhor venha proteger a todos. Que o Senhor venha livrar este irmão que está orando. São muitas pessoas, ó Pai, que o inimigo tem investido contra o Seu ministério para lhes caluniar, para lhes perseguir, para lhe invejar. O inimigo tem investido, Senhor, para tocar nesta pessoa, para tocar nesta saúde. O inimigo tem investido terrivelmente para ver essa pessoa cair em destruição. Mas eu creio, meu Pai, que o inimigo não terá poder nesta casa. Eu creio, Senhor, que o inimigo não terá poder dentro deste lar. Ele será derrotado. Ele será destruído. Ele será amarrado. Em nome de Jesus Cristo, repreenda, Senhor, toda seta destrutiva. Repreenda, meu Pai, toda seta de maldição. Repreenda, meu Deus, todos os espíritos malignos, que sejam queimados, que sejam repreendidos, que sejam amarrados, que sejam jogados por terra. Dá livramento a este que ora, dá livramento a este que clama, dá livramento a este que pede a proteção divina. livra, Senhor, livra, meu Deus, livra, meu Pai, essa casa, essa família, este lar. Livra, Senhor, esta pessoa. Está escrito na Tua palavra que o Senhor é Deus de perto. Está escrito que o Senhor é Deus de longe, operando, agindo, se movendo, Senhor, quem impedirá? Que nesta hora, barreiras sejam quebradas, que neste momento, muralhas sejam derrubadas, doenças sejam curadas, vidas sejam renovadas. Renova a nossa fé, Senhor, renova a nossa paz, renova a nossa alegria, tirando, Senhor, o desânimo, tirando, meu Deus, o cansaço, tirando, meu Pai, toda a fadiga. Levanta essa mulher na oração, levanta essa mulher no jejum, Senhor, levanta, meu Pai, para viver uma vida de santidade, para viver, meu Deus, uma vida maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, opera com o Teu poder, opera com a Tua maravilha, corta os laços, Senhor, corta os laços, Senhor, laços dentro desta casa, laços dentro deste lar, laços dentro desta casa, joga a portega, este laço para fazer esta pessoa beber, este laço para fazer esta pessoa fumar, este laço para fazer esta pessoa descer a sepultura, meu Pai, a nossa oração neste momento, é para que o Senhor guarde, é para que o Senhor livre, é para que o Senhor proteja a nossa oração neste momento, é para que o Senhor derrame, meu Pai, os grandes livramentos, porque eu sei que operando o Senhor, operando o Senhor, meu Pai, quem impedirá, está escrito neste momento, porque antes que houvesse dia, o Senhor já era, não há ninguém que faça escapar das Suas mãos, operando o Senhor, meu Deus, quem impedirá, opera dentro da casa desta irmã que ora, opera dentro da casa deste irmão que ora, opera no meu desta família, opera nesse casamento, opera na vida espiritual, Senhor, vem operar, Senhor, vem a curar, Senhor, vem a batizar com o Espírito Santo, batiza com o fogo, batiza com Sua glória, batiza, meu Pai, com o Seu milagre, batiza, meu Pai, essa pessoa hoje, para que ela receba poder contra os demônios, perder, meu Pai, contra Satanás, poder, meu Pai, contra o inimigo, poder, meu Pai, contra o adversário, Teu sangue tem poder agora, joga por terra todos os demônios, joga por terra, meu Pai, toda ação maligna, toda ação dos demônios, toda ação dentro desta casa, toda ação neste casamento, toda ação neste ministério, toda ação nesta saúde, toda ação dos demônios, saiam em nome de Jesus, 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 saiam em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, sai daí Satanás, sai daí demônio da doença, sai daí demônio da enfermidade, saia, saia deste corpo, sai da mente, sai do coração, sai do pensamento, sai da vida desta mulher, sai demônio maligno, sai demônio terrível, saia deste corpo agora, saia desta saúde agora, saia deste organismo agora, saia demônio, o Senhor te queime, o Senhor te repreenda, o Senhor te destrói, o Senhor te amarra, o Senhor te queima, sai em nome de Jesus, dá livramento Senhor, dá livramento meu Pai, para todos que estão orando, que o Senhor garante livramento, que o Senhor garanta paz, que o Senhor garanta respostas, que o Senhor garanta as bênçãos do Deus Pai, as bênçãos do Deus Filho, e as bênçãos do Deus Espírito Santo, seja com cada irmão Senhor, em suas necessidades, seja com cada irmão Senhor, em suas guerras, em suas lutas, em suas batalhas, seja com cada irmão, e com cada irmã, e que a bênção do Senhor, venha nos enriquecer, e não acrescentar dores, guarde a todos, proteja a todos, dá saúde para todos, dá livramento para todos, ó Pai, esta é a nossa oração, este é o nosso clamor, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e amém Senhor Jesus, graças a Deus, levante as mãos, aonde você está, e diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, de Deus, mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, o nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, graças a Deus, queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus continue, ouvindo, respondendo, e recebendo as suas orações, eu vou ficando por aqui, mas eu volto às três da madrugada, com todos os irmãos, em mais oração da madrugada, fiquem com Deus, excelente quinta-feira, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.